DJ Cauãzinho, é o brabo da puta O DJ que vai te pegar, esse é o cara da postura Só pirocada nessa novinha, filha da puta É o DJ que vai te pegar, esse é o cara da postura Só pirocada Piranha da 17, vou te passar a visão Piranha da 17, vou te passar a visão Vai jogando bucetão, vai jogando xerecão Passa a buceta na minha piroca, nos menor que tá de copão Vai jogando bucetão, vai jogando xerecão Passa a buceta na piroca, nos menor que tá de plantão Passa a buceta na minha piroca, nos menor que tá fumadão Piranha tá dezessete Vou te passar, 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 passar a visão DJ Kawanzinho é o brabo da putaria O DJ que vai te pegar Eu sou o cara da postura Sua pirocada Nessa novinha filha da puta O DJ que vai te pegar Eu sou o cara da postura Sua pirocada 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 Passa a buceta na minha piroca Nos menor que tá fumadão Piranha tá dezessete Vou te passar, 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 passar a visão Vou te passar, 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 passar a visão Vou te passar, 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 passar